Olá, consultores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mayara Vale, consultora de alimentos. Todo dia é dia de consultoria e hoje é um dia incrível, porque nós estamos aqui hoje com uma pessoa muito especial. É microbiologista, é escritor, é professor, é consultor, é uma referência na área de segurança dos alimentos, controle higiênico-sanitário dos alimentos. Eu quero que vocês aproveitem muito esse vídeo, porque nós estamos com o Dr. Enio Alves da Silva Jr. Olá, doutor! É um prazer imenso ter o doutor aqui no nosso canal. Quero agradecer a oportunidade e a honra de poder estar aqui com o doutor. Nós vamos falar sobre muitos assuntos. Quero que o doutor fique à vontade aqui para compartilhar conosco. Eu que agradeço, Mayara, as suas palavras e que nós possamos colaborar com o teu programa, que é muito bem assistido. E vamos lá, né? Vamos ver se a gente fala um pouquinho da microbiologia. Doutor, eu gostaria que o doutor falasse para os nossos seguidores aqui do canal um pouquinho do seu trabalho, o que o senhor já fez na área de alimentos e o que o senhor ainda faz hoje. Eu sou microbiologista, sou biomédico, né? Microbiologista. Trabalhei já nas áreas de microbiologia médica, dando aula para a Faculdade de Medicina, odontologia, dei aula para microodontos também, para veterinários. E hoje, meu foco é microbiologia de alimentos. O que é isso? É uma microbiologia que trabalha na vertente de diagnosticar ocorrências com alimentos e que deram, chamam-se surtos de doenças alimentares. Então, você come no restaurante, você passa mal, a amostra que você guardou de um alimento, que a gente até pode falar melhor disso depois, vai ser um norte para quem vai descobrir o que aconteceu com aquele alimento. A parte médica, por exemplo, vai descobrir o quadro clínico da pessoa. Febre, diarreia, vômito, é uma parte médica. Isso auxilia a gente a diagnosticar junto com o alimento o que aconteceu. Se foi uma bactéria, se foi um vírus, se foi o erro de manipulação, o que aconteceu. Então, essa é uma tônica do meu trabalho. Eu tenho esse laboratório CDL já há 36 anos, que a gente trabalha exclusivamente com análises microbiológicas de alimentos. Mãos e superfícies de manipulação de alimentos. E também, nós temos um grupo, uma rede de nutricionistas, que trabalhamos fundamentalmente com auditorias ou inspeções de cozinha. Essa inspeção, o que é? Avaliar a estrutura. Você conhece bem esse serviço, né, Mayara? Como é que funciona? Sim, é o nosso dia a dia. Avaliar a estrutura, avaliar a manipulação, tirar a temperatura, ver a estrutura geral, como está funcionando. Todo esse complexo de coisas faz o que nós chamamos de controle higiênico-sanitário na manipulação de alimentos. Doutor, dentro de tudo que o doutor já fez, já viveu na área de controle higiênico-sanitário dos alimentos, qual que é a importância da implantação das boas práticas para os serviços de alimentação? Para os restaurantes, as lanchonetes, as padarias? Seria muito fácil, é muito importante, né? Na realidade, falar que é importante é pouco perto da necessidade que a gente tem do que é uma implantação. O que são boas práticas? A gente antigamente chamava de boas práticas de fabricação, que era muito usado para a indústria. Hoje é boas práticas de manipulação de alimentos. Simplesmente boas práticas. Boas práticas hoje envolve desde a estrutura até a hora que o indivíduo vai pôr o alimento à boca. Então, a boas práticas significa você ter uma estrutura adequada, manipulação correta, saúde dos funcionários muito boa, controle de pragas, controle daquela água, fundamentalmente as fichas técnicas que você utiliza na preparação de alimentos, acompanhada de controle de tempo, temperatura e monitoramento de tudo. Então, falar de boas práticas é algo muito grande, não é algo pequeno. Então, boas práticas envolve você ter uma filosofia de trabalho em que tanto empresários como técnicos com vigilância têm que entender isso na implantação para qual fundamento. É controle e gênero sanitário para o benefício do alimento e da saúde das pessoas. Então, sem boas práticas não se trabalha hoje. Inclusive, a legislação obriga todas as nossas legislações, desde a 216 federal, a CVS 5 do estado de São Paulo, a 26, 19 do município. Se você não implantar todo o ciclo das boas práticas, você não tem nem aprovação para trabalhar. Certo? E, consequentemente, você pode ter após isso outros tipos de ferramentas, como a APPCC, análise de perigo, pontos de controle. Você pode ter certificações, ISOs, várias, a 22 mil. Só que se você não participar ativamente da implantação de boas práticas, você não sai do zero. Então, boas práticas é fundamental. Não tem como você falar que não dá mais para implantar. Para o dono do serviço de alimentação, qual retorno financeiro mesmo ele teria fazendo essa implantação no estabelecimento dele? Antigamente, os donos das empresas acharam que isso era custo, era gasto e não viam o valor das boas práticas. Benefício, né? Sim, benefício existe. Só que é uma coisa que vai a médio e longo prazo. Por exemplo, você faz um alimento. Qual o objetivo daquele alimento? Bem-nutrir uma pessoa. Só que ele bem-nutrir, do ponto de vista nutricional e higiênico. Sim. Do ponto de vista nutricional, tem as nutricionistas, tem os cardápios que você já monta. E do ponto de vista higiênico-sanitário, não aparece isso. É uma coisa que fica oculta. Então, muitos falavam assim, ah, eu trabalhei 20 anos sem fazer nada disso, não vou fazer agora. Só que, com a ocorrência de alguns quadros clínicos graves, nós chamamos de DTA, doença de medida por alimento, os donos estão percebendo que a coisa é grave, se ele não controlar. Então, por exemplo, qual é o retorno que ele tem? Primeiro, ele tem um alimento higienicamente correto, que ele tem certeza que não vai acontecer nada com o consumidor. Segundo, ele não vai ter o gasto que ele tem, que é muito maior, com os gastos hospitalares, as multas e a interdição, do que fazer o controle das boas práticas. Então, veja, hoje, para o empresário, a gente está entendendo assim, se você dividir o alimento em indústria, cozinhas industriais, fechadas nas empresas, e o comércio de alimentos, a indústria já saiu à frente faz tempo. Ele já tem seu controle, é muito bem feito. A cozinha industrial já há muito tempo, faz 20 anos que você tem nutricionistas, responsáveis técnicos, já entraram num caminho melhor. Agora, o comércio de alimentos, aberto ao público, esse vem vindo. Agora, já tem novas legislações, inclusive para a comércia ambulante. E o empresário está percebendo o seguinte, é, vamos investir um pouco aqui para não perder muito ali na frente. Eu entendo bem como eles pensam. Muitos já aceitaram essa ideia. Os que não aceitaram estão começando a ficar sensibilizados agora, né? Mas o que acontece se você não implantar uma regra e não investir agora? Você vai ter custo maior depois. Você tem a perda da credibilidade, a imagem da tua empresa, você perde dinheiro, vigilância sanitária, interdição, isso é muito complicado. Sem falar dos casos policiais, né? Que às vezes vão acontecendo também. Então, eu acho hoje, nós melhoramos bastante. Em termos do empresário entender que é benefício e não é custo. Temos muito trabalho ainda para fazer, né? Temos o que tem muitos restaurantes. Imagina o universo de restaurantes que tem na cidade de São Paulo. Chega de 180 a 200 mil, né? Muitos são registrados na prefeitura, outros não. Não é porque não são registrados que são ruins. Eles só não estão ainda cadastrados. Mas todos eles têm que ter um controle de higiene. Sabe uma coisa que eu também achei interessante? O público começou a cobrar mais, com mais exigente. Lembra da época que ia ao supermercado, lei Sarney, todo mundo ia ver preço, ia ver o supermercado? Hoje estão nas cozinhas. O cara vai observar se está servindo direito, se tem higiene. Até o ponto de visitar a nossa cozinha, né? A lei antiga do Maluf. Se o controle de temperatura está correto, como é que está armazenado. Isso é um benefício. Então, o empresário sabe que ele vai ser observado nisso. Doutor, o doutor poderia pontuar alguns cuidados que o doutor Nishai que são os mais importantes ou os mais necessários dentro de uma manipulação de alimentos? São vários, né? Se você pensar bem. Vamos tentar chegar àqueles que são os prioritários, que a gente chama de críticos para um trabalho. Por exemplo, numa cozinha, em primeiro lugar, você tem uma estrutura, você tem equipamentos, funcionários, higiene e controle de tempo e temperatura. Hoje, é fundamental trabalhar com higiene. Quais são as três higienes? Higiene pessoal, higiene de mãos fundamentalmente. Não só vestimenta, uniformes, hábitos, mas higiene de mãos constante, que faz com que a manipulação se torne mais segura. Higiene de utensílios e equipamentos. Faca de população, superfície, placa de polipropileno, tudo aquilo que você vai trabalhar. Saber higienizar corretamente. E o mais importante, em mãos você não come, utensílios você não come, mas verdura você come crua. Então, a verdura higienizada é fundamental. Nós temos uma série enorme de perigos, que a gente chama de perigos hoje, de contaminações. Bacterianas, como salmonela, xiguela, virais, como rotavírus, norovírus, tênias. Você tem um monte de ovos de parasito. Isso tudo, a higiene ajuda muito, certo? Então, é fundamental. Quem não come um produto cru, você tem que ter segurança. Só se sobra higiene, usar um bom produto desinfetante, uma água controlada, né? Então, isso é fundamental. Só que eu não posso falar de higiene se eu não falar de água controlada. Se você não tiver água controlada, esquece, fecha a cozinha. Tem tudo, começa pela água. Isso é um ponto crítico, então, água. Segundo, higiene. As três higienes. E o que é hoje mais importante? Eu fiz um levantamento, e a literatura também fala isso, dos surtos que ocorreram. Então, 90% foi porque a pessoa errou no controle de temperatura, seja fria, seja quente. Primeiro, geladeiras bem controladas. Se você tiver uma câmara que não está a 4 graus, ou um alimento que seja vegetal a 10 graus, você já tem perda do produto por multiplicação microbiana. Isso é um grande ponto crítico, é a refrigeração. Segundo, cocção. O que é calor? Vou cozinhar, tem que atingir uma temperatura adequada de 74 graus. Ou vou fazer um roast beef, que por dentro está róseo, 65 graus por 15 minutos. Continua róseo, mas a bactéria morre. Ou seja, a cocção bem feita mata quase tudo. Sobra uma coisa chamada esporo bacteriano. Esse esporo é o fantasma do cozinheiro. Ele vai ficar vivo, viável, até o fim do cardápio. Só que daí você não pode deixar ele multiplicar, ou passar a forma vegetativa e multiplicar. O que é isso? Controlar o tempo de distribuição, a temperatura que vai ficar num balcão térmico. Se você for transportar, quanto tempo e que temperatura. Então, veja, para mim, o maior ponto crítico hoje, nas residências, hoje os produtos maiores estão em residências, nas cozinhas e nas indústrias, é você controlar o calor, a temperatura de cocção e a temperatura de armazenamento para não multiplicar. Tem até um chavão, né? Abaixo de 4, acima de 50. Isso é seguro. Entre 10 e 50, se torna mais crítico, mais perigoso para as bactérias se multiplicarem. Vai chegar o dia, isso vai ser claro, os alimentos têm que estar abaixo de 0 e acima de 60. Nós estamos chegando nesse ponto já, por um motivo. As bactérias, elas não são tão bestas como a gente pensa. Elas criam situações de controle para melhorar para elas aquilo que a gente está colocando sob controle. Então, a gente põe alimento na geladeira, com o passar do tempo, elas estão se adaptando a multiplicar. A 9 graus, a 8 graus, a 7, a 6, já tem que se multiplicar 2 e 3 graus. O que vai acontecer? As geladeiras vão estar condenadas em termos de armazenamento. Acima de 60 graus, nenhuma bactéria se adaptou. Então, nós temos hoje um chavão, né? Abaixo de 0, acima de 60. Mas, voltando, o ponto crítico que eu acho mesmo prioritário é controlar tempos e temperaturas. E depois a higiene e o resto vem em seguida. Doutor, a gente sabe que a implantação das boas práticas é um processo dentro do serviço de alimentação, né? Algo que é um passo a passo, tanto para a equipe, como para os gerentes e donos. Como que o doutor vê a capacitação dos manipuladores? Eu vejo assim, implantar umas boas práticas realmente é a pessoa entender e aceitar, em primeiro lugar. Eu não começo nada num trabalho de implantação de boas práticas sem ter antes conhecido o local, reunido a turma e fazer planação para eles. O que é? Se você começa a implantar algo prático, né? Que a operação é prática, numa situação de desconhecimento, é negativo, não vai dar certo. Então, qual é o primeiro ponto com as pessoas? Fazer eles entenderem que aquilo é importante. Uma palestra não de horas, porque o nosso pré-qualificado, né? Que chama-se muitos funcionários hoje de cozinha, que a gente falava peão. Hoje é o pré-qualificado. Ele não está preparado para horas e horas de aula. Ele está preparado para aquele momento que você faz uma palestra. Ele entender, ele aceitar a ideia que você vai explicar para ele. Para isso, eu faço, às vezes, gestão de pessoas, que é um curso bacana de como você gerir e trabalhar com pessoas. A partir do momento que eles aceitaram a ideia, a implantação não é de repente. Primeiro você começa naquilo que é prioritário. Como é que está o problema de água? Vamos controlar a água? Como é que está o controle de pragas? Vamos ver a saúde dos funcionários? Como é que está a estrutura? Vamos adequar, vamos melhorar a janela, as coisas desse tipo? Vamos regular as geladeiras, as câmaras? Vamos ver todo o controle que embasa para você fazer uma operação? Olha, eu divido em duas coisas. Uma situação é onde você vai trabalhar, é a estrutura em geral. Ela tem que estar preparada. É uma coisa que você ter um hospital. O hospital tem que estar tudo preparado, com oxigênio, com isso, com aquilo, mesmo sem doente. A hora que você fez uma cozinha, ela tem que estar preparada para receber um alimento. A hora que está tudo controlado, você compra as matérias-primas. Então você vai controlar a matéria-prima, bons fornecedores, não é clandestino, nada. Aí você vai ter que pôr em câmaras frias, em congelados e tal. Então a cozinha em si, para você iniciar uma implantação de boas práticas, ela tem que estar preparada para aquilo que você vai fazer. Qual é o teu objetivo? É a alimentação para adultos sadio? É criança? É creche? O que é? Você vai ter toda uma especificação. Agora, começou, armazenou. O teu funcionário já está tratado porque ele fez controle de saúde. Ele tem que ter uma orientação agora gastronômica, certo? Ele tem que saber o que vai fazer. A boas práticas, na realidade, é a aplicação de um conhecimento no dia a dia. Então, às vezes, você demora para implantar as boas práticas um ano ou mais. E é um trabalho exaustivo, é ficar lá em cima. E o teu funcionário, ele tem que comprar a ideia. Porque se você vira as costas, ele não faz, aí é complicado. Porque quando ele compra a ideia, quando ele percebe que aquilo é importante e ele tem condições de fazer, certo? Eu acho fundamental isso. Então, ele vai tocando aquele serviço. Comprar bons termômetros, medir temperatura, manter um programa de regulamento de regulagem de equipamentos, que hoje é obrigatório. controle de luminosidade, tudo isso envolve boas práticas. Agora, voltando a falar do funcionário, né? Se ele não se sentir bem onde ele trabalha, se ele não tiver condições de trabalhar, se ele não tiver capacitação, ele não vai trabalhar direito. Aí você já compromete a implantação de boas práticas. E olhando o agora, o consultor, né? Que é quem vai estar ali junto com o estabelecimento, junto com o proprietário, junto com essa equipe, implantando essas boas práticas. Gostaria que o doutor falasse do papel do consultor. Eu vejo o consultor com dois problemas. Não é problema, na realidade. É dois objetivos. Primeiro, ele não para de começar a implantação se ele não sabe o que é. Então, ele tem que fazer uma inspeção, que a gente chama de auditoria. Vai olhar, vai ver, vai ver como é que está, comparar com a legislação, fazer um relatório, olha, está errado isso e isso. O consultor não pode começar a implantação se tiver muitas falhas estruturais ou de operações. Então, ele vai levantar esse problema, chama de diagnóstico. Esse diagnóstico, você vai lá e fala, olha, vamos consertar isso, tem coisa errada, não tem, tem coisa que complica e coisa que não complica. Não é porque o azulejo quebrado lá na ponta vai me complicar, não é isto. Mas você tem, ó, a geladeira não funciona, não dá para implantar. Já deu até 10 graus, como é que eu vou deixar a 4? Essa auditoria inicial, para mim, é o primeiro passo. Segundo, eu vou trabalhar exatamente a implantação depois da auditoria. O que é a implantação? É como eu vou, porque você auditar, você está entendendo como funciona. Que é implementação e fazer funcionar, né? Implantar e implementar, são duas coisas. Eu implanto, é assim que eu vou fazer, o manual está escrito, é assim. Implementar, eu vou fazer andar. Então, uma coisa é auditoria, é a primeira parte. Segunda, são as operações. Então, eu vejo que na operação é que está o maior problema, hoje, de implantação de boas práticas. A gente fala pouco em treinamento hoje, né? A legislação fala em capacitação. O auditor, o inspetor, ele tem que pegar aquele diagnóstico e tem que consertar e ir lá fazer o que é certo. Só que ele tem que ser um professor, praticamente. Eu vejo o auditor, duas coisas. Ele é um inspetor que ele vai inspecionar. Ele é um professor, é um capacitador que ele vai fazer funcionar. Olha, não adianta mandar. Para você ter sucesso, você tem que estimular na pessoa o direito de fazer, o gosto de fazer. Se você mandar, se você impor, você não consegue nada. Agora, se você estimular a pessoa a ele entender e ele pegar gosto pela coisa, isso é um diferencial. Por isso que você tem auditores e auditores, consultores e consultores. Tem uns que chegam e falam, está errado, vamos fazer e é assim. Não dá certo. Tem que ter um pouco de jogo de cintura. Eu acho que o consultor tem que ser um bom diplomata. Tem que arruinar com diplomacia. Se você não ganhar confiança no funcionário, ele não vai fazer. Então, veja, eu vejo dois lados do consultor, né? Um é ele auditar e outro é ele consertar, fazer a coisa andar. Isso não é fácil. Eu conheço consultores que eles fazem uma auditoria, mas quem faz a parte de implantação é um funcionário dele ou é um parceiro. Uma pessoa que tem mais prática de cozinha. O que é diferente, né? Uma coisa é você auditar. Vamos ver os erros, o diagnóstico do problema. Outra coisa é eu ir lá fazer o serviço. Você precisa gostar disso. Você precisa se dar com o funcionário. Precisa pegar confiança, precisa conversar, precisa falar a língua deles. Eu sei auditar muito bem. Mas eu estou num patamar que eu não estou mais com a linguajar do funcionário. Então, eu não iria me dar bem hoje tentando implantar. Eu tenho meus funcionários que hoje estão nivelados para isso. Porque você começa a estudar, você começa a estudar, você começa a ir por outro ramo. Mesmo cursos. Tem pessoas que dão curso para nutricionistas, para técnicos, para tecnólogos. Tem uns que dão para engenheiros e tal. Tem outros que dão curso só para manipuladores. É diferente o linguajar. Eu não posso fazer um curso que eu dou para um nutricionista e um universitário para o indivíduo de cozinha. E vai colocar na minha carne e não vai entender nada. Doutor, agora eu quero falar sobre um assunto que tem um pouco de polêmica no nosso país nos últimos meses. Que é a questão da rotulagem de alimentos. Tem-se estudado um pouco sobre isso? Sobre o melhor tipo de rotulagem para instruir a população a entender a composição daquele alimento? O que o doutor pensa sobre esse assunto? Como microbiologista, a rotulagem é complicada. Mas veja bem, não existe nada que você consiga entender sem ter rótulo. A gente vem de uma época em que não tinha nada de rótulo. Hoje você tem qual a importância de um rótulo? Primeiro, nós temos pessoas doentes. Celíaco, diabético e tal. O rótulo tem que deixar claro o que eu posso ou não posso comer. Só que tem uma coisa. O povo tem que entender o que é um rótulo. Muita gente não lê. O rótulo tem que trazer uma composição centesimal. Que te diz o equilíbrio nutricional, calorias e tal. Que é outra coisa que o pessoal tem que entender também. O rótulo tem que ser bem claro. Qual é o prazo de validade, fabricação. E toda a estrutura do rótulo tem que mostrar que aquilo não é clandestino. Tem que ter um CLPJ, tem que ter uma estrutura de rotulagem. Eu não sou especialista em rotulagem. Eu uso o rótulo para o meu benefício. Mas eu percebo que quando o alimento tem um rótulo bem claro, bem definido, feito por especialistas, você tem legislações específicas para rotulagem. Você tem que estar, o alimento tem que demonstrar a você tudo o que você precisa. Eu acho que o que é falho na rotulagem, não é a rotulagem hoje, que ela evoluiu muito, é quem vai ler a rotulagem. Nosso povo está agora no momento de entender rótulo. Já percebeu que eles leem, né? Eles lêem uns pecados, mas não entende nada. Não sei se eu lembro antigamente, o indivíduo vai comprar um remédio, ele vai ler a bula, ele não entende nada. A bula é o rótulo do remédio, certo? O rótulo de um alimento é o que diz o que tem lá. Eu me preocupo com outra coisa. Nem sempre o rótulo fala o que tem lá dentro. Aí é um problema de idoneidade industrial, certo? Mas a rotulagem, eu achei que ela está num caminho muito certo. Agora tem uma nova legislação, saiu de novo uma revisão. Porque você tem que ter essas vertentes. Eu tenho que entender o que eu espero de um rótulo. Se eu sou doente ou se eu não sou. Se eu faço musculação, eu quero saber quanto tem proteína naquele produto. Então, a rotulagem é fundamental. E eu acho que ela tem que ser feita, inclusive, com os limites prontos para o consumo. Você viu que agora não é rótulo, mas você tem que ter os dizeres. Todo restaurante teria que ter lá, no cardápio do dia, quanto tem de carboidrato, de proteína, de calorias. Porque eu que vou comer, eu tenho esse direito de saber. Entendeu? Não é uma rotulagem, mas é uma explicação. Uma informação, né? Essencial para o que você está consumindo. Então, eu acho o rótulo hoje muito importante. Eu tenho feito análises microbiológicas e eu faço prazo de validade, né? Chef Life, que a pessoa fala muito. O que é o prazo de validade? É eu ter um alimento da hora da produção até o último dia do consumo dentro da estrutura fisico-química, microbiológica, sensorial e nutricional adequada. Comer o primeiro e comer o último, tem que comer igual. E eu trabalho muito com análises microbiológicas. Então, chega um ponto que eu falo, olha, a microbiologia está mostrando que está bom nesse prazo e tal. Isso tem que constar esse prazo. E as pessoas não fazem esse prazo muito corretamente. Eu tenho que ter certeza de que enquanto eu estiver naquele prazo, eu vou consumir. Olha um outro problema. Rótulo está certo. Eu abri aquele produto. Quanto tempo eu posso comer? Isso não é muito claro na rotulagem. Então, tem muitos alimentos que dizem assim, após aberto, deixar sua refrigeração 10 lá por 24 horas. O rótulo tem que dar essa informação. Se não der, o que eu vou fazer? Eu vou abrir, vou comer. Passa o mal, daí eu falo, olha, ninguém me falou nada. Então, ele entra na justiça e acaba querendo ganhar uma causa. Mas o rótulo tem que abranger até o produto aberto. Mesmo que a indústria fale assim, após aberto, jogar fora ou consumir imediatamente. Mas o rótulo é fundamental no controle. Uma outra dúvida muito comum para o serviço de alimentação é os estabelecimentos que, por exemplo, produzem o alimento que é embalado longe do consumidor e aí tem que ter todo o rótulo e a validade. Muitos estabelecimentos não sabem como dar essa validade. Qual vai ser o prazo desse alimento? Como isso deve ser feito? Você diz um alimento pronto para o consumo? Isso. Bom, esse não é um alimento industrializado. Ele não tem prazo de validade. Ele tem critérios de consumo. Então, por exemplo, você tem que seguir duas legislações. A CVS 5 de São Paulo e a 26 de 19 da Prefeitura. Se o alimento é pronto, ele tem que estar abaixo de 60 graus, no máximo uma hora. Ou 60 graus de 3 a 6 horas. Se ele vai embalar para levar, não é fator, não é função desse produto. Se ele é um produto frio, ele pode ficar até 10 graus 4 horas. Acima de 10 graus, 2 horas. Ele tem que ser consumido. Eu não vejo, é arriscado, você tem um alimento pronto para o consumo que você embala e vai levar. Legalmente falando, isso não pode. Mas aí você entra nas chamadas sobras. Então, você pode até embalar e guardar dentro dos critérios que a lei te manda. Voltar para a geladeira a 4 graus durante 3 dias. Ou congelar até menos 18 por 90 dias. Então, você tem. Mas não é um prazo de validade. São critérios de uso. Isso é muito problemático. Porque é aí que reside os grandes problemas de a bactéria multiplicar e causar um gastroenterite ou causar uma DTA. No caso de uma padaria, por exemplo, que eles têm aqueles produtos em gôndolas que eles produzem, mas o cliente não consome lá dentro. Aqueles bolos, biscoitinhos. Estão embalagens fechadas e a pessoa vai levar embora em casa. Como que se dá o prazo de validade? Tem que por rótulo. Então, ele teria que fazer o prazo de validade. Alguns já estão fazendo. Eu tenho visto muita análise aqui sobre isso. Ele embalou, ele tem que por rótulo. O rótulo tem que constar tudo e prazo de validade. Como é que prazo ele vai pôr? Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer uma produção. Ah, eu quero deixar um mês, por exemplo. Então, ele vai mandar amostras para um laboratório durante 10 dias, 20 dias, 30 dias. Tem que analisar a sensorial, o químico. O físico químico nem tanto porque é um prato pronto, mas o microbiológico. Ele tem que desenvolver um trabalho para provar para a vigilância que aquilo dura. Porque se ele for usar só os critérios de uso, tem que comer, você tem pouco tempo. Certo? Se você usar o critério que está na analisação. Então, a gente recebe muitos alimentos que o cara quer esticar o prazo. Ou o alimento é ácido, já melhora. Ou ele é seco. Então, tem fatores. Aí entra uma tecnologia maior que você conhece muito bem, né? Que são fatores que interferem no metabolismo microbiano. Eu vou trabalhar acidez, atividade de água. Eu vou trabalhar conservantes, se fosse o caso, né? Uma padaria não é indústria, ela não pode colocar tanto. Tempos e temperaturas. Eu vou escolher o que eu vou usar para aquele meu bolo poder durar. Só que eles têm que fazer. E vira e mexe, a fiscalização está pegando. Eles não estão fazendo. Então, precisa ser feita a análise desse alimento. Eu não posso, eu, na minha cozinha, determinar uma validade. Eu tenho que fazer uma análise. Você tem que fazer um trabalho de prazo de validade. Certinho. O pessoal gosta muito de falar inglês, né? Shelf Life, né? Bonito. Isso, Shelf Life. Mas só que é o seguinte, e prazo de validade é muito sério. Prazo de validade significa que eu tenho que usar os mesmos ingredientes, as mesmas higiene, os mesmos equipamentos, tudo igual, para que os meus lotes saiam sempre iguais. Se eu fiz um prazo de validade de um pão, por exemplo, durou um mês. Pus lá tudo certinho, não embolorou. Aí eu peguei, tá bom, entucaram a farinha, comprei uma outra farinha mais barata. O que vai acontecer? Aquela farinha tem mais fungos. Ele vai embolorar em 15 dias. Aí o pessoal vai ficar louco da vida. Então, prazo de validade é uma coisa criada para a indústria. E o comércio hoje está querendo fazer e às vezes está dando problema. Por quê? Porque você tem que ter regras. Agora, se você quer esticar, tem que fazer. E a fiscalização está certa hoje. Eu vejo os fiscais, hoje são autoridades sanitárias. Eles vão aos locais e falam, me prova que isso aqui está nesse prazo. Cadê o trabalho que você fez? Cadê as análises microbiológicas? Cadê o contexto, fichas técnicas para isso? Eles são multados. Doutor, falando um pouco dos surtos alimentares. A gente sabe que as residências estão em primeiro lugar, né? De origem de surtos alimentares. Mas os serviços de alimentação também estão em destaques nessas estatísticas. Como evitar os surtos alimentares no serviço de alimentação? Excelente pergunta, Mayara. Fazendo boas práticas. Os surtos são consequência aos erros. Isso não tem a dúvida, certo? Ou é contaminação terminal. Tem vários tipos. Mas, por exemplo, casas estão ganhando. Se você pegar a estatística última do Serviço de Vigilância Sanitária do Federal, que São Paulo também fez muito disso, casas estão em 52%. Vamos por 100 casos de gastroenterite que vão para o hospital, 52% é casa. Depois, você está com mais ou menos 11% em cozinhas abertas e 3, 4% em cozinha industrial. E alguns poucos ventilados aí, creches e tal. Mas a tônica é casa. Mas por que isso? O maior problema das chamadas DTAs, que são os surtos de toxificção, estão em falta de controle de tempo e temperatura. 90, 95%. Então, você pode imaginar. Você faz um almoço, deixa por jantar em cima do fogão, certo? Você vai, tem uma colaboradora do lar, uma empregada, ela faz a comida, você não conhece, você vai trabalhar, teu marido também, deixa na mão dela, ela não tem o menor conhecimento. Faz tudo errado. Então, você tem essas ocorrências. 90, então, é por causa de erro de armazenamento, de tempo e temperatura, de já exposição. Existe um erro também de manipulação. Se eu não tenho higiene das mãos e eu mexo no alimento no final, eu acabo contaminando. É um menor índice, mas existe também. Então, você perguntou como a gente fazer para controlar essas ocorrências. Primeiro, boas geladeiras, fazer o alimento com temperatura correta e comer rápido. Se armazenar, que ele caia rapidamente abaixo de 4 graus. E se ele estiver quente, que ele chegue acima de 60, 70 graus na cocção. Isso é o primeiro passo. Vai armazenar a sua geladeira? Não deixa muito tempo, no máximo 3 a 5 dias. O alimento quente que se refrigerou, eu recomendo 3 dias, no máximo. Porque as bactérias também se multiplicam na geladeira, no passar do tempo. Então, o grande problema é armazenamento. E não deixar alimento de temperatura ambiente. Um dos problemas também é a mão, né? Então, nós vamos trabalhar com engenho de mãos. As pessoas não têm o hábito de lavar as mãos. Então, você tem essa vertente. Mas o controle fundamental é tempo e temperatura. O Brasil custou entender isso. Quando foi em 1999, eu ajudei o Estado a fazer uma legislação chamada Portaria S.V.S. 6. Com as nutricionistas que engolavam a Berk. Foi excelente. Foi a primeira vez que nós tivemos uma legislação que falava de tudo isso completo. Quanto que eu tenho que deixar na geladeira, quanto que eu tenho que cair de temperatura, quanto tempo de armazenamento. Foi espetacular isso. E isso é que deu chance a gente entender que a tecnologia hoje tem que ser aplicada. Agora, pensa nisso numa casa da gente. A nossa família, eu vim de família mais antiga, minha avó não quer pensar nisso. Minha mãe também não. Você, como uma mãe mais jovem, talvez já pense nisso, né? Coisa desse tipo. Teus cílios, provavelmente. Mas a gente não vem de um histórico tecnológico. Com certeza. E hoje nós temos o reflexo dos problemas antigos, que vai tirando aos poucos. Por que inventaram o fast food? Lembra desse nome? Faz o alimento e congela. Deixa tudo congelado. Você quer um pouco? Faz e descongela na hora. Por isso inventaram o micro-ondas. É a melhor coisa que tem para você evitar surto. Mas o gostoso é a alimentação feita, com carinho, feita em casa e tal. E não deixar isso aí exposto na temperatura ambiente. Calor de fim de ano. Festas de fim de ano. É um problema seríssimo. Aumenta muito os casos. Você não sabe o caso do pernil de fim de ano? Como é que funciona? Como que funciona? É assim, você faz o pernil, né? Cozinha, bacana. Você antigamente era na padaria. No interior era na padaria que você mandava só o teu pernil. Vai, coloca lá. A ceia começa 10 horas da noite, no fim de ano. Quem começa? Aquela família que está reunida. Só que a família vai chegando aos poucos. E aquele pernil está lá. Você vai fatiando e vai comendo. Aquele pernil, o que acontece? Ele foi feito a cocção, o cozimento bem feito, o assado. Só que os poros do Clostridium, a bactéria está viva. Chama Clostridium perfringens. Faz parte do animal. Ele está lá. Ele é resistente à temperatura. Conforme vai passando o tempo, o pernil vai ficando à temperatura ambiente e você vai fatiando, as bactérias vão multiplicando. Então, quem comeu às 10 horas da noite, 11, meia-noite, está ótimo, não acontece nada. Só que a família vai chegar mais tarde. Eu me lembro em Itu, o pessoal chegava depois da 1, depois das 2. Quem comeu com 3 ou 4 horas depois, já pegou uma carga bacteriana muito maior naquele pernil. Qual foi o erro? Exposição em temperatura adequada. Aí no almoço do dia seguinte, que a avó junta todo mundo, uma parte não vem, já com diarreia. Pô, mas eu comi o mesmo pernil que você, como é que eu fiquei doente e você não? Será que foi o doce, o cereja, lembra da história? Investigando, né? O que foi? Foi o erro. Descobriram, faz tempo que a gente está estudando isso. Qual foi o erro? Mas foi para o fogo, matou tudo. Não matou tudo, não mata as bactérias todas. Então, quando você fala em controle, para mim, a exposição e a tempo e temperatura é o fundamental para você evitar surtos. Faz e come. Você quer ficar livre das bactérias? Coma imediatamente. Coma antes delas. Por que comida por quilo não tem tanto surto em São Paulo? Eu fiz uma avaliação. Comida por quilo começa às 11. Você vai até as duas normalmente. É exatamente às 3 horas que a bactéria começa a se multiplicar. Quando ela vai começar, você tirou. Acabou. E para finalizar, então, doutor, nossa conversa, eu queria saber a opinião do doutor sobre a importância da coleta de amostras no serviço de alimentação e as análises de alimentos. Bom, olha, fazer análise de alimentos é fundamental para vários motivos. Primeiro, que a legislação já obriga a colher amostras. A legislação não obriga você a analisar de imediato, mas você tem que colher a amostra do cardápio do dia para um eventual problema que possa acontecer. Então, qual a importância da análise de alimento? Primeiro, diagnosticar surtos. Uma tentativa de diagnosticar naquele alimento envolvido se tem uma bactéria, se tem alguma coisa que é importante. Primeiro coisa. Segundo, preventivo. Você não precisa esperar acontecer um surto. Você faz a análise daquele produto. Você lavou verdura. Tá, vamos analisar para ver se ela ficou bem lavada. Fiz a coxão de uma carne. Vamos analisar, por exemplo, ela crua, ela cozida, para ver se matou, se não matou. Então, ela tem uma outra utilidade. É saber se o prato, a análise, mostra se está em condições higiênicas sanitárias adequadas. Você tem também a análise de alimento para a prato de validade. A análise seriada para saber se aquilo está muito bom. Você faz vários tipos. Hoje você faz a análise de alimento até para você avaliar a parte química. Isso aí você extrapola a parte microbiológica. Mas veja bem. A análise é um balizador. É um monitorador. A análise não controla nada. A análise diagnostica. Então, eu quero saber se minha manipulação está correta. Eu faço análise. E hoje, na era, não é só análise de alimentos. Hoje a gente trabalha com análise de mãos e de superfícies de contato de alimentos. Então, por exemplo, eu quero saber se eu estou manipulando corretamente. Tem uma análise e hoje nós temos critérios para mãos. Hoje tem uma coleta especial, por exemplo, para análise de superfície. Para suas facas, para superfície que você vai trabalhar. E temos critérios também. Até 50 bactérias por centímetro quadrado está bem lavado. Com ausência de coliformes, fecais, ausência de pseudomonas e de estafilococos. Então, qual é a importância da análise? É te dar um subsídio para saber se estou no caminho certo ou não. A análise está mostrando que está correto? Eu faço sempre análise em cozinhas após capacitação e treinamento. Então, o pessoal vai trabalhar. Vamos ver se você fez a lavagem de mão correta. Vamos ver se os utensílios são bons. E se aquele alimento está produzido, principalmente os alimentos crus. Porque se você não lavou e não desinfetou, a microbiologia vai te mostrar o que está acontecendo. Então, o laboratório tem trabalhado, nós estamos há 37 anos no mercado, exatamente com isso. A coleta de amostras é fundamental. Como colher, como transportar, como enviar para o laboratório. Uma gramagem de 100 gramas, já tem leis para isso também. Chegando no laboratório, a gente processa essa amostra. Em geral, sai de 7 a 10 dias no resultado. É muito bom a gente frisar o seguinte. A amostra não controla, ela monitora. Quem controla é você. Tem um erro que a gente via muito nas placas de trânsito. Velocidade controlada pelo radar. O radar não controla nada. O radar mostra que você está com a velocidade errada. Se o radar tivesse o poder de, naquele momento, entrar na minha mente e tirar o meu pé do acelerador. Uma radiação, sei lá o quê. É controle. A análise é monitoramento. Então, vamos supor, eu analisei, eu vou ler. Por isso, tem que interpretar. Você tem a rede Z2, uma legislação para isso. Ah, olha, está fora do padrão por causa disso, disso. Vamos ver por quê. Aí vem a interpretação. E aí entra o consultor. Lembra que eu estava falando? Ele tem que entender essa interpretação e tem que ir lá na cozinha e falar, olha, a análise está mostrando que está errada ou a manipulação ou o tempo e temperatura. A carga bacteriana está muito alta. Então, isto, a análise é importante. E uma coisa muito curiosa. Quando eu comecei, há muitos anos atrás, praticamente 77, que eu iniciei na microbiologia de alimentos, ninguém tinha o hábito de fazer análise. Nem sabia para que fazer. Então, você não sabe, não interessa, não faça. Com o passar do tempo, isso foi crescendo, essa ideia de como monitorar pela análise. E hoje, qualquer cozinha hoje faz análise. De rotina, hein? Eles acham mais fácil fazer a rotina e prevenir do que depois dar um surto e ter que fazer um monte de análise, um monte de gastos em função da ocorrência. Então, a microbiologia de alimentos é fantástica, ela desenvolveu demais. E te dá um subsídio de controle muito melhor do que a gente pensa. Vou deixar aqui uma ideia aos seus consultores, aos seus seguidores, né? Todos os profissionais que trabalham nesta área, fundamentalmente ligada ao controle de higiene sanitária de alimentos. Veja bem, nós consultores, que eu também sou, né? Nós somos peças fundamentais entre o dono de uma empresa, entre os manipuladores, os profissionais e a vigilância sanitária. Eu vejo no consultor uma peça que resolve, desde que o consultor estude, que ele seja competente, tenha honestidade e se aplique ao serviço. Ele tem que ser comprometido àquilo que vai trabalhar. Então, esse trabalho que você faz, que eu acho fundamental, de trazer os consultores na realidade deles e nossa, né? É fazer com que as pessoas se sensibilizem. Não fiquem chateados se as coisas não dão certo no início. Mas o não dar certo é um motivo para a gente corrigir e melhorar cada vez mais. Eu trabalho há muitos anos e eu desenvolvi um manual para esse tipo de trabalho. Eu tenho trabalhado com consultores também. E eu percebo que muitos desanimam, muito vai para uma cozinha e vê que os funcionários não fazem o que eles querem, o dono não gasta dinheiro. Não é problema nosso. O nosso problema é estar na frente, tentando sempre convencer com a melhor ideia possível. Lembre-se do seguinte, nós consultores, todos vocês, somos, volto a falar, peças fundamentais para que esse triângulo se forme. Que os empresários entendam que eles têm que gastar um mínimo necessário para fazer qualidade. Que os nossos funcionários entendam que eles têm que também aprender, têm que manipular e têm que ser corretos. E que a vigilância sanitária entenda que ela tem que cobrar aquilo que é viável e não a elucubração que, às vezes, certas leis têm. Por isso eu vejo o consultor como uma peça fundamental. Nós somos todos muito importantes. Me coloca do vosso lugar. Nós somos importantes. Como a Mayara é importante com esse trabalho que ela está fazendo, fantástico. E aí, eu queria deixar com você o meu manual, né? Como uma homenagem ao teu trabalho. Obrigada, doutor. Vamos mostrar aqui, ó. Isso aqui é um dicionário, praticamente, né? Para nós, profissionais da área de alimentos. Muito obrigada. O fato dele estar assim completo, que tem muitos capítulos, não tem uma diferença desse seu aqui, que é um pouquinho mais fino. Mas sabe qual é o objetivo? Os dois são manuais. O teu é mais fácil para ler ainda, porque eles vão começar a ler, vão aplicar. É isso que é fundamental. Quando querem consultar alguma coisa a mais, lê o meu. Entendeu? Mas comece por aqui. Eu também, então, quero deixar o meu. E eu agradeço, né? Primeiro, por você ter vindo aqui, por a gente ter feito essa entrevista, participar do seu programa e ganhar esse livro maravilhoso aqui, que eu vou ler e vou complementar o meu com o seu. Olha só, que honra. Eu que agradeço a oportunidade, doutor. É uma honra poder estar aqui, ter usado um pouquinho do seu tempo, que eu sei que é muito corrido para estar aqui com a gente. Quer dar mais um presente para o doutor. Espero que goste. Pode abrir para o pessoal ver. É, né? Não, mas só o fato de a gente estar trabalhando junto com vocês aqui já é um presente, né? Eu acho que isso é fundamental. Eu gosto muito da participação, né? Olha que lindo! A gente vê onde está a abertura aqui. Tem até camiseta? Eu uso uma camiseta também. Pô, eu vou dar aula com ela, então, hein? Olha, que demais! Olha só! Que legal! Já vou dar aula com ela, hein? Doutor, quero muito agradecer a oportunidade, a honra de poder estar aqui e ouvir um pouquinho do seu trabalho, do que o senhor tem feito na área de alimentos. Também quero agradecer a cada um que está assistindo essa entrevista. Espero de coração que tenha trazido conteúdo, que possa fazer diferença, que você possa aplicar nos seus processos de consultoria. E não se esqueça, se inscreve no nosso canal, não esqueça de dar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo, deixar o seu comentário e clicar lá no sininho para ativar as notificações. Todo dia tem vídeo novo aqui para você, então aproveite para se atualizar e estar por dentro das novidades no canal. A gente se vê! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho